Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Odd. A gente vai agora para o Caminho da Ilha, primeira vez depois que a gente sofreu aquele acidente no ônibus. Eu, meu irmão, meu cunhado, a gente vai almoçar no Caminho da Ilha e lá vamos para o Choque de Garaçu, que eu vou para o cinema ver o Jurassic Park. Como os meninos já viram o Jurassic Park World 4, eu vou ver ele, os meninos vão ver. Eu criei o Top Gun, Maverick ou Sonic 2, eles querem ver porque eles já viram o Jurassic Park. Eu vou ver Jurassic Park, tá? Então eu vou fazer no meu vlog e conforme vai acontecendo eu vou fazendo, tá? Vamos lá em frente. Vamos dar uma olhadinha no mar agora, é que eu vou sair com os meninos. A gente vai almoçar no Caminho da Ilha, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver como está a praia. Está cheia, está bonita, a água está um pouco suja. Por causa das chuvas, né? Mas está com um cheiro gostoso, olha como a praia está cheia. Bem cheia. Olha como a doida. Olha como a doida. Que sol, viu? Para esses dias todos chovendo. Até meu som está mafona, meus dois sons tem mofo. Está muito bonita a praia. Amorinho, um abraço para todos. Vamos, Dó. Bora. O Dó está bronzeado. Dá uma unha aqui, Dó. Oi! Ele já viu o Jurassic Park. Eu vou ver ele junto. Vocês vão ver o que? Ele, não sei. Talvez ele de novo. Jurassic Park de novo? De repente é. Mas está passando outros novos. A gente pode ficar em sala separada e se encontrar. Eu vou ver Jurassic Park. Conforme for acontecendo lá, eu vou contando para vocês. Agora está fazendo sol, graças a Deus. Que foi tanta chuva que... Meu Deus, não era? Era tanta chuva que... Meu Deus, não sei não. Lá em casa está tudo manfado. Tem que lavar um monte de coisa. Está muito ruim. E a gente vai sair pela primeira vez para o restaurante depois do acidente, não foi não? Ah, é? Primeira vez que a gente vai almoçar no caminho da ilha. Foi domingo, né? Faz quantos meses? Foi em outubro, né? Faz oito meses. Oito meses já, né? A gente ainda está esperando a indenização da gente. A gente está com a advogada e estamos esperando. A gente vai ter as nossas indenizações. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Mas, hoje é a primeira vez que a gente vai junto almoçar e para o cinema como a gente fez da outra vez. Quando a gente voltava, teve o acidente. Vamos seguir os mesmos passos. A gente vai ver o cais. Valeu, então. Estamos chegando no Shopping. A gente vai ver filme e depois tem milkshake, pizza e todas as coisas que tem direito. Eu quero tomar um milkshake do Shopping Garassu. O maior shopping de Garassu. É, o shopping é ele mesmo, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Aqui o cartão do Carrefour no cinema. Ele é meio cartão do Vassila. Tá aqui. Tá aqui, ó. Esse cartão do Vassila é ele de bater, ó. É, o acoelho. Já lembra isso? É. Então, vamos lá. Já começou. A gente vai fazer uma troca aqui, um unboxing dessa bolsa aqui, que tá sofridinha por essa. Comprou agora. Ele já vai arrumar, né? Como é a marca dessa bolsa, dá? Deixa eu ver. Bem. Você compra na... Qual o nome da loja? Comércio da Paredes. Garantia Ilimitada. Só que ela ainda não enfrentou a fila de Itamaracá. Vai trocando aí. Vamos ver se ela passa na... É Batman, viu? Que vai... Que comprou a bolsa pra ele. Deixa eu ver aqui. Aqui é o que eu posso. Trouxe aqui. As coisas pra cá. As coisas menores, né? Aqui tá. Uma chave da casa. Olha. Aqui tem as coisas que não prestam. Tem um bocado de pacote de chocolate aí, né? Vou mostrar porque é da faculdade dele. Aqui. Acumulador, vice. Que é tanta coisa dessas bolsas. Minha agenda. Linda agenda, viu? Deixa eu ter essa parte. Se eu engano. A carteira. Duas carteiras já. Carregador do headphone. E isso. E as máscaras que já tá aqui. Tá bom. Se precisar usar, né? Tá aqui. É isso. Aí foi o unboxing da bolsa dele. É uma bolsa cheia de coisas. Já tem isso. Cheguei agora no cinema. Do shopping, né? A gente foi na pizzaria. Comemos a pizza. Então, assim. Quanto ao filme Jurassic Park. World. Espetáculo. Vamos ver que... O filme vale a pena. O filme é maravilhoso. A ação do começo ao fim no filme. Muita ação. Juntou os personagens dos outros três Jurassic Park World. Que tem três. Juntou aqueles personagens com os personagens dos outros três Jurassic Park Antigua. Que é do World. Tem três antigos e tem três Jurassic Park World. Juntou todos os personagens. Foi fantástico. Dinossauros novos. Muitas criações. Estevespiver continua arrasando. A ação do começo até o fim. A história muito boa. E não é uma história que dá pausa pra ter ação. É a ação do começo ao fim. Os meninos tudo doidos lá. Eu não sei porque tem tanta criança. Porque o filme é muito violento. Porque os dinossauros matam com muita violência com aqueles dentão. Eu não sei porque os pais não acham que aquele filme é violento. Eu não achei o filme muito violento. Mas tudo bem, né? Eu sei que os meninos ficam tudo passados. Ai, o que é isso? Isso é de verdade. Esse bicho existe. Não sei o que lá. Na fila que eu tava. Nas cadeiras que eu tava. Era tanta mãe, tanta criança. Tanta mãe, tanta criança. Eita, bexiga. Porque o filme é bem violento por causa dos dinossauros. Os dinossauros são muito violentos. Matam assim tragicamente. Então, as meninas estão tudo lá vendo. Então, eu não sei. Eu não vi qual era a idade que podem ver esse filme, né? Mas o filme é bonito realmente de se ver. Muita ação. Ação do começo ao fim. Já começa com ação e não para. É ação do começo ao fim. É um filme muito dinâmico. Você vai ver chegar a passar rápido. É duas horas ali que voa. Quando você viu, acabou. Porque é tudo muito assim. Muito efeito especial. Muitos dinossauros novos. Foi fantástico. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu saí satisfeito do cinema. Foi muito bom ver os outros personagens do Jurassic Park antigo com os atores novos. Perfeito, 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 perfeito. É bom demais. Vamos ver que vocês vão gostar. Então é isso. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua conta, ser feliz. Moderninha de mate com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional de 4G, moderninha X também. Eu deixo o link aí do Mercado Pago, point smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional de 4G. São sete máquinas do PagSeguro, quatro máquinas do Mercado Pago. Obrigado a todo mundo por comprar as máquinas do meu canal. Quando passar os comerciais no canal, veja o comercial, porque se você gosta do meu trabalho, gosta do que eu faço, né? Desses vídeos informativos, de tudo que eu faço, de unboxing, etc. Vai ter um unboxing de três sapatos aí pra amanhã, tá? Que os meninos comprovam lá no Shopping, já fiz um unboxing dos sapatos. Bem interessante. Veja o que vocês viram. Tem um sapatênis pegada também de cor. Se inscrevam no canal, embaixo do vídeo tem a palavra inscrever. Se você vai lá, se inscreve, dá o likezinho, quer curtir o canal, comenta e tamo junto. Tchau, tchau, um abraço a todos. Não percam Jurassic Park World. Eu não lembro o número desse aí, mas eu vou olhar no meu aplicativo do cinema. É bom demais, vamos ver, não perca, vamos ver. Eu só fiquei triste porque eu não vi 3D, porque 3D só vai ter segunda-feira, terça, quarta e quinta. No final de semana não tinha 3D. Aí eu fiquei um pouquinho assim, eu queria ver 3D, porque esse filme é incrível pra você ver 3D. Tchau, tchau, um abraço. Se inscreva no canal, veja os comerciais pra ajudar o canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.